Salve aí galerinha do YouTube, aqui estou eu, Doug Firmeza Estou aqui para convidar todos vocês para a primeira matchup de Barbosa Lá o primeiro evento que vai ocorrer, então espero que todos possam aparecer lá O evento vai ser dia 7 de 4 de 2013 Jurados, vai ser eu, Doug Firmeza, mais Léo Torres, D. Paulo, B.E.E.K. Tiago, Júnior, Espinosa e T. Silva Lá também estará presente a equipe Top Song No evento também com o DJ Marcelo Quem for participar também do evento, a gente pede o favor de poder chegar mais cedo para poder fazer as inscrições Para poder ficar tudo mais tranquilo por lá A gente quer avisar aqui também, com a pedida do organizador lá Que é o Lé 2, que vai ter o D. Paulo, e mais o Jenny Max e o Gala Costa Que estará na rodoviada, esperando o pessoal até meio dia e meio Para que você chegue de fora ou região também O local do evento será na Escola E.E. Professor José Carlos da Silva, ou 7 de Setembro A premiação, os primeiros colocados, é R$100 Ao segundo e terceiro, a premiação será surpresa O evento lá de Barbosa, espero que todos possam aparecer Vai ser um evento bem legal mesmo Vai ter o DJ Marcelo lá com a galera poder curtir depois E tem a prainha também que a gente pode conhecer lá A prainha é muito chique pra caralho E vou te ver assim, não sei se não, não sei se não, não sei se não Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri